Manutenção de espadas e lâminas. Galera, então vamos lá dar umas dicas básicas aí. Você só tem uma espada para deixar na parede. Você só tem uma espada que você esteja utilizando ela para mostrar para os amigos, etc. Então você precisa conhecer a tua espada. Esse é o primeiro passo, ok? Você precisa saber do que ela é feita, porque cada material tem um certo trato para que você possa estar fazendo uma manutenção correta. E o que você utilizou? O que você fez? Você fazendo manutenção preventiva vai diminuir as chances de você ter que fazer uma manutenção corretiva, ok? Então vamos lá. Essas espadas estão na parede, elas ficam lá na parede. Nem mexo. Preciso mexer? Não. Porque eu passo WD-40. WD-40 ele forma uma película em cima. Ele forma uma película em cima e não deixa. Mas eu vou ensinar vocês como aplicar e em quais utilizações. Vamos lá. Só põe na parede e mostra para os amigos. O que você faz? Você pega uma flanela. Essa flanela você vai passar, vai tirar a marca de dedinho das pessoas. Aço. Não importa que aço seja. Se é 51, se é T10, se é 10, 60, não importa. Vai enferrujar. Aço carbono. Ele vai enferrujar, vai ficar digital para você tirar, vai ser um saco. Então o que você faz? O cara mexeu. Primeiro você fala, não pega na lâmina. O primeiro lugar que eles vão pegar? Na lâmina. Você pega e não briga com a pessoa e tal. Já fica uma flanela esperta depois. Então eu vou mostrar o primeiro passo. Esse aqui é o primeiro. Nós vamos passar. Fica no vídeo. Que você vai ver depois a manutenção até corretiva. E manutenção em total escalão. Eu vou desmontar uma espada inteira para vocês verem. Então aqui. O cara encostou, o cara pegou. Lâmina. Você passa uma flanela apertando com a flanela. Você limpa apertando bem. Aqui você usa os dois dedos. Você pinça ela. Passa no meio. Sempre com as costas da lâmina para o lado da tua mão. Não vai passar com o fio para o lado da tua mão. Tira tudo com uma flanela. Vem e aplica um WD-40. Então eu vou fazer com isso aqui já. Só que eu estou sem ninguém para me ajudar a filmar. Então aqui. Não quero furar a cama aqui. Vamos por aqui. Então você vai pegar lá com as costas da lâmina. E vai pressionar na espada. Ok? Até o final dela. Dois dedos. Limpou. Certo? Você vê que saiu todas as marcas dela. Taca a espada limpa. O que você vai fazer? Você vai aplicar uma fina camada WD-40. Beleza? Couro. O couro você tem uma forma. Aqui tudo WD-40. Rabá. O que for metalizado. Pode meter WD. Não vai dar problema. Aqui. Couro. Para limpeza é uma coisa. E para hidratação é outra. Você quer hidratar. É pele de arraia. Eu não sei como lidar. Mas eu lido da minha maneira. O que eu faço? Eu passo uma escovinha. Eu tenho a solução do produto que é veja. Misturado com uma gota. Duas gotas de alvejante. De que boa. Que a gente chama. Né? Cândida. Algumas pessoas chamam. Passa. Seca. Metoar. Teu compressor. Metoar. Tiro tudo. E passa um pano. Depois passa hidratante. Que mulher passa na mão. Né? Hidratante de mulher mesmo. Você passa. Que ela fica beleza. Né? Então. E outra dica. Nós vamos chegar lá nas corretivas. Vamos chegar em outras partes aí. Que eu vou mostrar para vocês. Aí tem muito detalhe para você não fazer besteira. Então isso aqui é o básico. Você que não treina. Você que não faz nada. Você cortou lá. Tá machiguere. Cortou garrafa pet. Ah. Eu quero cortar garrafa pet. Que nem você. Corta garrafa pet. Passa o pano. Tira a água. Certo? Uma que nos meus cortes nunca vem água aqui. Nunca veio. Mas se vier. É secar. Então você cortou. No tá machiguere. Cortou lá. Você vai pegar. E vai passar o pano. Tira a água. E põe o WD-40. Certo? Essa aqui até eu vou dar um talento. Aproveitar que ela está aqui fora. Eu vou fazer essa parte do couro dela daqui a pouco. Então por isso que eu já não vou meter o WD-40 nela. Essa como já está limpa. Eu vou fazer nela. Galera. Ó. Está limpa. Por que você olha assim que as minhas espadas sempre parecem que estão sujas? Não é. É o WD-40. É a camada de WD-40 que não deixa sujar. Ó. Mas a espada é nova. Você já arriscou. Claro. Corta pet e risca. Está arriscado. É normal. Mas a espada não presta. Não senhor. É espada boa. Olha só. Aqui ela vai arriscar. Usou. Riscou. Não adianta. Ou você tem uma espada na parede. Numa vitrine. Que não é o meu caso. Para mim. Não quero ter espada dessa maneira. Para mim. É para usar. Lógico. Que vai ser aqui. Eu já cortei tudo que eu tinha para cortar com ela. Vai ser que eu menos vou utilizar. Mas ainda. Ah. Me deu vontade de cortar com ela. Não vou. Não é um deus para mim. É uma espada. Eu vou lá e corto. Certo? Então essa aqui eu já vou passar o pano e colocar um WD-40 nela. Certo? Ó. Aqui com uma mão é difícil. Né? Então. Lá atrás quando eu fizer a manutenção correta. A mais. Mais escalões. Digamos assim. Ó. Você pode ver. Agora já saiu aquela borra. Né? Então aqui ó. O que você vai fazer? Vamos deixá-la aqui. Você vai segurar com uma mão. Como eu estou filmando eu não posso. Então eu vou mostrar para vocês. Um WDzinho aqui ó. Ó. Vem devagar. Ó. Passou. WD. Vira para o outro lado. Não quer ficar parada. Mesma coisa ó. Pode exagerar. Não tem problema. E as partes. De metal. Acabou. Aí essa parte de trás. Aí tem que fazer o procedimento de limpeza. Com escovinha. Etc. Como ela é nova. Não precisa. Então aqui ela já está. Protegida. E essa espada também. Ela tem um Ramon praticamente invisível. Ela tem Ramon. Essa espada aqui. Só que o A5160 não revela tão bem. Né? Ela não aparece. Mas se você detalhar. Você vê que ela tem um Ramon. Essa espada aqui também. Beleza? Então tá aqui. Usa o WD-40. Acabou. Ah, mas essas outras espadas ali. Então o que você vai fazer? É de madeira. Você vai poder passar. Óleo de peroba. Né? Óleo de peroba. Que você compra. Passa aqui nessas partes. Não tem problema. Se pegar o metal. Que não vai manchar. Só lá na lâmina não. Né? Óleo de peroba. E aqui. Quando é embunha. Como foi fabricado. Qual óleo foi usado. O Clodoaldo me mandou até óleo de tung. Vou até passar para ficar mais fortinho. Ele fica brilhoso. Fica bonito. Então eu vou passar óleo de tung. Que também é fácil de achar. Beleza? Então essas são as. A manutenção. Preventiva. Mais fácil que se faz. Que alguém tocou na tua espada. Deu um mês lá. Você vai lá. Faz isso. E não usa ela. Isso é para quem não usa a espada. Ou usou num Tamashigere. Alguma coisa. Você vai lá. Vai pegar a espada. E vai passar um WDzinho. Né? No caso dessa Kodate aqui. Passa o WDzinho. Coloca na Sayay. E já era. Só não coloquei. Porque eu vou passar um óleo de tung nela agora. Passando óleo de tung. Olha a diferença. Onde não foi passado. E onde foi passado. Está vendo o brilho que dá? Então esse óleo de tung. Ele mandou. Olha a diferença. Nítida. Você pega o algodãozinho. E vai passando. Deixa eu cuidar para não virar aqui. Vamos segurar bem. Para não perder nada. Pegou o algodãozinho. Vai lá. Passa e esfrega. Então você vai fazer esse procedimento aqui. Para resguardar. Açaiar. Quando ela não tem pintura. Não tem laca. Está aí. Passado óleo de tung. Lógico que ele vai chupar. A madeira. É normal galera. Então ele vai puxar. Esse brilho já vai sumir um pouco. Ele fica tratando a madeira. Beleza? Óleo de tung. Passei óleo de tung. Passei um pano para tirar o excesso. Né? Então. Dica de armazenamento. Tenha um local. Você vê que passa um pouco de umidade. É do lado do banheiro. Então sempre fica de olho na madeira. Né? No ferro. Como é que está. Passei um paninho. Tira o ar. Passei uma escovinha de cerdas macias. Né? E uma dica. Para quem vai guardar. Tem criança em casa. Vem visita. Sempre que for guardar. Isso aqui a gente usa no treino. No Kenjutsu. Como esta espada no Tsubá dela. Não possui. Nenhuma furação. Então o que que eu faço? Eu faço uma trava. Girando o Sagiô nela. Então eu travo. Mando para baixo. Que a pessoa não vai conseguir abrir de cara. A espada. É igual meu arco. Eu tenho meu arco. Eu boto o gatilho dele. Fica preso. Para a pessoa não conseguir puxar a corda. Para evitar acidentes. Né? E vem aqui para baixo. Do chifre. Do chifre de búfalo. Segura. Então a espada não consegue ser sacada. Ela é travada. Outra coisa. O Sagiô. Né? Que está aqui prendendo. Que é essa cordinha. Digamos assim. O Sagiô. Ele tem uma amarração que vem nele. Sempre comum. E daí vem aquela firulagem. Tudo bonitinho e tal. Então quando você usa. Você tira. Pode ver que minhas espadas. Todas estão desamarradas. Sagiô. Não está com aquela amarração bonitinha. Que o pessoal faz. E eu mudo. Aprendi com o meu professor Richard. Vamos dar créditos a todo mundo. Que me ensinou alguma coisa aqui. Então a gente faz um nó diferente aqui. Porque não vai prender. Na verdade ele vai estar usando a própria saia. E não. Perdão. Que esqueci o nome dessa peça aqui também. Não vai forçar essa peça para cair. Senão algumas amarrações fica forçado só nessa peça. Nessa amarração aqui. A todas que eu faço. Ela vai travar aqui. E o nó. Como você veste a espada. Aqui. Ela vai ficar sempre. Com o fio para cima. E a curvatura dela para baixo. Na tua cintura. Você vai ter que colocar ela aqui. E esse nó fique para baixo. Porque você não vai atrapalhar o teu saque. Beleza? Então vamos lá senhores. Olha o trampo que dá para fazer um videozinho para vocês. Então. Tem que botar um tripé aqui. Eu peguei um pequeno aqui. Só deu bem. Tive que trazer quatro espadas. Por quê? Essa aqui está suja. Eu vou limpar. Então eu não vou nem desmontar. Ela já veio desmontada. Eu já conheço ela. Essa aqui eu já desmontei. Já ajustei. Fui aprendendo que ela foi a minha primeira catana. Olha que lindo que é o damasco. Nossa. E tem uns amiguinhos que não gostam. Mas a gente tem que respeitar. Então vamos lá. Olha. Duas damascão. Que coisa fofa. Olha lá. Galera. Para manutenção preventiva já. É que além. Você já usou. Você precisa dar umas ajustadas. Fazer alguma coisa. Olha o que que eu tenho aqui. Eu botei Itô. Itô é a cordinha. Não sou bom de fazer Itô. Olha aí. Aqui não pode ficar assim. Olha como é que tem que ficar certo. Só que esse aqui é o godão. Aqui é poliéster. Assim. Desculpa. Olha. Correto. Correto. Está vendo? Então aqui eu vacilei. Eu preciso fazer uma bancada. Eu não gosto de pôr a espada na morse. Eu faço diferente. Mas enfim. Então. Essas madeirinhas aqui. Você corta. Bota dentro da saia. E cola. Para fazer um suporte. Para a espada travar. Aquela trava de espada. Não existe nenhum botão que você aperta. Ela encaixa. Na saia. Isso aqui. Então você tem que pegar. A saia dela. Lá na boquinha da saia. Você cola. Um toquinho fininho. Assim. E vai colando. De um em um. Até você ver. Eu colo um monte. E lima. Para ela ficar travada. Isso é temporário. Dá um tempo. Se usando. Sacando. 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 Para treino. Desgasta. Tem que trocar. Ou você usa. A opção do nosso amigo Noburo Ono. Massa para madeira. Você põe essa massa aqui. E depois lima. De um dia para o outro. Você tem que deixar. Lima. E vai assentando o rabaque. Põe na parte do fio. Na saia. Certo? Põe o tanto do rabaque. Não precisa pôr mais nem menos. É esse tamanho. Vai ajustando. Ok? Ajustes. Aqui está frouxo. Na cepa. Tem que fazer cepa de couro. Então. Tem que ver. Rabaque. Às vezes está frouxo. Tem que ajustar. Daí já vai para um nível mais alto. Vai ter que colocar um negócio de solda. Alguma coisa assim. Solda latão. Que eu não sou bom. Tenho ali. Sou péssimo. Então. Até a solda elétrica. Acho que eu sou melhor. Né? Solda estanha. Alguma coisa. Mas vamos lá. Para o que você precisa. Você precisa. Bambu. Para que bambu? Eu tenho bambu aqui. Para fazer o Mikuji. Né? E esses pauzinhos aqui. Dá certo. Os hachi. Às vezes dá. Às vezes não. Depende da espada. Então eu faço. Conforme precisa. Prendi com o Odaldo. Isso aqui eu comprei. Esses dias. O lixar sempre na mão. Só me lasquei na mão. Isso aqui eu comprei. Por causa daquela espada lá. A leão. De prateado. Lá. Que olha. Foi 50 gramas. De ferro a menos. Que eu tirei no braço. Pedras para fiação. Eu fio na pedra. E nas lixas. Olha o tanto de lixo. Cada lixa. Uma granulação. Até chegar nas boinas aqui. Ó. Tem. Eu pego um toquinho. Cada espada. Então eu comprei uma vez. Gastei uma fortuna. Gastei quase 200 reais em lixa. Para. Poder fazer os 14 processos de lixa. Para fiação e polimento. Certo? Aí é quando você já está com a espada zoada. Então aqui eu tenho já uns. Uns. Mikuji já pré. Prontos. Digamos assim. O Tsuka. Que era daquela espada lá. Que era colado. Olha lá. Não façam isso coteleiros. Pelo amor de Deus. Faz. É tão simples. Faz o nakago. Faz bonitinho aqui. Para a pessoa poder desmontar. Né. O cara que usa. Ele desmonta. É o martelinho. Aqui o Clodoaldo Barros. Que me deu. De presente. Latão. Para me desmontar. Usava uma broca. É. Me deu de presente também. Couro. E os Mikuji. Daquela espada. Esse aqui vai ficar separado. Couro para ajustes. Você tem que ter algodão. Bombril. Esse aqui é o que te veja. Com um pouco de. De. Eu te falei lá. Água sanitária. Mas é uma gota de água sanitária. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui. Depois vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Eu vou usar isso aqui. E escova de dentro. Madeira. Óleo de peroba. Óleo de tung. Que é o Clodoaldo mesmo. Cada uma. Para um tipo de madeira. Que você vai utilizar. Isso aqui que é uma fortuna. Né. Isso aqui é 50 reais. Um potinho menor que aquele ali. Isso aqui é o óleo de cravo. Isso aqui que os japoneses utilizavam. Aquele processo de bater a bolinha. É. Daí você passa o papel de seda de arroz. E daí você passa por último óleo de cravo. Isso aqui é óleo de cravo. Tudo isso aqui. WD40. Melhor amigo do espadeiro. Isso aqui eu vou te contar. O seu Carlos. Podia me patrocinar hein. Seu Carlos. Podia mandar aí uma. Olha. Eu vou falar para o senhor. Que só em espada. Dois desse. Vai frouxo por mês hein. Daí todo vídeo. Eu colocava o logozinho da WD40 hein. É. Pensa bem. Óleo de peroba. Chazinho aqui do. Com a xícara do amigo meu. Professor. Colega. Marlinho. Marlo Vilalva. Me deu. De onde que vem tanta garrafa aí ó. Toma o chá pra caramba. Minha família tudo toma refri. Ó a água aí ó. O tanto de água que usa nos vídeos. Ó. Eu já deixo aqui para testar cilindro. Já tem duas bombonas dessas aqui ó. Daí você pega. E faz teu filho juntar e colocando lá ó. Agora você tem uma. Eu tenho mais uma ali. E assim vai. Conforme for a empolgação. Então essas daqui vai ser limpar e tô. Só. Com a escovinha lá. Mesmo esquema que eu vou fazer na branca. A única que eu vou desmontar vai ser essa aqui. Ah. Corretivo. Essa espada aqui. Ela tem uma pegada ó. Que eu tava cortando esses dias. Lá na ponta dela. Tem um dente. Deixa eu ver se pega bem. Ela tem um dentezinho. Eu vou tentar dar uma alinhadinha. Né. Essa espada aqui galera. Olha. Eu. Eu não vendo pelo que eu paguei jamais essas espadas. Uma espada essa aqui eu não vendo por menos de 5 mil reais. Essa espada aqui ó. Olha bem essa espada. Olha como é que ela tá. Tá arriscada. É lógico que tá arriscada. Eu uso pra caramba essas espadas. Nunca afiei. Nenhuma da máscara eu reafiei. Essa aqui eu não tinha fio eu afiei. E essa aqui já veio afiada e não afiei ainda. E não quero nem ter que afiar. Mas dá uma olhada o que que é essa espada. Vamos mostrar o dente aqui ó. Ó. O que que ela fez. Acho que nunca vai sair né. Deixa eu ver. Ela pegou o azulejo. Ela arrancou um pedaço do azulejo. Aqui ó. Essa espada fez isso. Ó. Isso aqui é máquina. Isso aqui foi uma máquina que eu tava cortando. Essa espada ela pegou aqui ó. Ó. Ela arrancou um pedaço do azulejo. E não pegou dente. Na espada. Então essa aí é da buchida. Tem que dar parabéns pros caras lá também. Olha aí ó. Então galera. Eu vou fazer a manutenção aqui. E depois vou mostrar a filmagem da desmontagem dessa aqui. Vamos tentar mostrar. Então aqui. É veja concentrado. Não conheço outra marca que preste ao mesmo nível. Vai pegar a espada. Cuidado pra não se cortar né. E ó. Sem dó. Escovinha de dente. E limpeza. Por baixo é madeira. Algumas. Ela. No caso essa aqui é poliéster. Não é algodão. E aqui não é pele de arraia também galera. Isso aqui não é pele de arraia. Isso aqui é sintético. Essa espada eu poderia desmontar. Eu vou uma hora eu vou desmontar ela. Eu tinha tempo. Mas não tá na minha lista de prioridades. E eu vou trocar isso aqui. Citou dela aí. Não ficou do jeito que eu queria. Então vou dar um talento melhor. O problema é que você usou ela. Ela suja. E essa foi a única espada que me cortou. Agora eu tô com a lâmina voltada pra mim. Olha o perigo. Então. Ela suja muito fácil. Vocês podem ver que não fica branco na hora. Isso aqui não é assim galera. Não é fácil. Você limpar uma espada branca. Então tenta não sujar. E se for comprar uma espada branca. Eu sugiro não comprar. E tô colado. É coisa que você vai aprendendo conforme você vai sendo colecionador. No começo eu queria comprar tudo que eu vi na frente. Hoje em dia. Espada é colada. Tchau. Não quero. Tô branco. Tchau. Não quero. Se eu puder o Samê não ser branco. Ótimo. Não quero nada branco. Não é porque eu virei do mal. Porque o branco é do bem. Porque é um saco. Ó. Vocês estão vendo o tanto que eu tô jogando. Eu tô encharcando. Mas por que eu posso encharcar? E talvez você não possa encharcar. Porque eu tenho um compressor de ar. Não um compressor cancha de cilindro. Compressorzinho desses Ferrari pequenininho. Então esse compressorzinho. Eu vou secar ele no compressor. Eu vou ficar injetando ali 10, 15 minutos. Tirando tudo isso aqui. Pra sair. Então pra limpar o Itô. É assim. Esse é branco. Ok? Então. Deixa agir um pouquinho. Ó. Vamos pegar lá esse aqui. Ó. Que coisa linda. Azul. Ó. Azul. Pra gente pegar. Olha lá. Ó o tanto que eu vou passar. Essa é a raia. Lá é preto. Ó. Bata um pouquinho desse polvo aqui. Ó. Essa é só um sopro. Só uma umedecida. Por quê? Pra tirar a poeira. Mas eu uso da mesma maneira. Por isso que eu falo. O alvejante, galera. É uma gota. No meio. De um potão. Ó o potão. É uma gota. Quem vai fazer todo o trampo aí. É alveja. Ó esse aqui como tá opaco. Vamos pôr lá. E também, ó. Ó. O samai branco lá. O sami. De arraia. Então. O couro de arraia. Esse eu vou pôr um pouquinho mais. Que tá bem sujo lá dentro. Nossa. Esse aqui também tem uma gotinha de sangue. Não sei se não tirou sangue meu também. Não lembro. Achava que era só o outro. O sangue mancha, galera. O sangue mancha. Por que que você vê. O cara fazer aquele tibure. Depois de. De um corte. Né. Numa forma que a gente faz. Toda vez que eu corto. Uma garrafa. Eu faço tibure. Pra reembanhar. Pra não entrar água. Pra dentro da saia. Né. Então pra isso que tem o tibure. A água. Se você tiver usando ela verdadeiramente. O que que você vai cortar? Não vai ser garrafa pet. Então não vai ser água. Que vai entrar pra dentro da tua saia. Então você não pode deixar. Porque o sangue mancha demais. Entendedores entenderam. Mas a gente. A gente estamos. Eu ia falar agora. Nós estamos vivendo no século. 21. Parece que não. Mas estamos. Então não se faz tanto uso de espadas. Mas no Brasil. Não sei se não vai cair pra espada não. Acho que vai chegar aqui ainda. Olha. Isso aqui também é bom pra quem tá com adorno aqui. Olha. Verde. Passa aqui. O verde. É o zinabre do cobre. Beleza? As três espadas aqui. Eu vou pausar. Pra economizar a memória aqui. Olha. Pra dar uma olhada. Não tá pronto. Agora. Já deu uma diferença. Agora eu vou secar. Então tá. Seca. Olha a diferença. Agora esse dente que ela formou. Ela tá áspera do lado. Vou passar. A pedra. Nela. No ângulo correto. Que difícil quando esse aqui pega. Um ângulo. Só pra tirar a rebarba do dente. Molhei a pedra. Que está filmando. Olha. Molho. A pedra tem que estar encharcada. Toda vez que se lixa. Que se pole uma espada. Você tá tirando o material dela. Então você tem que evitar. Olha. Acabou. Só isso. Já tá zero. Amassei minha espada. Fiz um dente. Não precisa chorar. Olha lá. Já tava áspera. Aí se você quiser deixar. Uma lâmina perfeita. Reta. De volta. Aí você tem que mudar. Até o ângulo do que sabe. Então do jeito que tá. Pra mim tá ótimo. Agora é só. Secar. A lâmina aqui. Manda um pouquinho. E passar um WD. Essa aqui tá pronta. Então já vou guardar. Pra deixar a branca por último. Ela fica menos suja. A gente vai indo. Pra elas terem menos problema. Pra deixar que tem mais problema. Por último. A Chinel Bigatranap. Que isso vai desmontar. Porque eu nunca desmontei ela. Só por isso. Né. Essa espada não pode ser desmontada. Não tem problema. Beleza galera. Agora. Eu estraguei essa espada. Porque eu fui querer polir ela. No início. E. Deixar as marcas. Vocês podem ver. Ela tem umas marcas. Tipo de rodinha. Assim ó. Que eu usei micro retífico. O que eu vou fazer? Eu sempre usava massa de polir. Eu mudei. Eu tenho usado agora. Silvo. Braço. K.O. Então. Eu faço polimento manual. Não é legal. Se tiver Ramon. Essas coisas. Você fazer na roda. Só se for muito especializado. Tem coteleiro bom. Tem catona caja top. Não é meu caso. Eu só faço limpeza. Algumas restauraçãozinha. Tô longe dos caras. Eu uso para afiar. Uso para polir. Mas não todas. A vida máscara que tem Ramon. Eu prefiro não usar. Né. Para não forçar tanto. Então. Deixe secar um pouquinho. E. Dá-lhe braço. Tira na mão. Beleza. Mais uma dica aí. Essa aqui. Eu vou bater o ar ainda. Pode ver que tá úmido. Ela vai. Infelizmente. Empalecer um pouco. Ela vai ficar mais. O marrom vai empalecer um pouco. Mas o branco. Pelo menos. Vai realçar. Né. Então. Até o branco. O preto. Galera. O preto. Desbranquece. Não adianta. E todo algodão. É assim mesmo. E é o original. Então galera. Seca. Acabou a pilha aqui. Do celular. Ó. Seca. Ela já não tem aquele marronzão forte. Mas ó. A limpeza que deu. E com o Kaol. Mas não é o Kaol. É o. O concorrente do Kaol. É bravo. Braço. Silvio. Sei lá. Olha a diferença. Essas manchas aqui. É o Ramon. Ó. Saiu até aquelas manchinhas que tinha nela. Só tô colocando a pata aqui. Porque ainda não enfia o WD40. Ó. Que vai proteger o WD40. Se você não tem o WD40. Você pode tá usando. Se quer fazer o tradicional. Colocar um kimoninho. Pra limpar. Né. Você usar a seda de papel de arroz. Vai lá e faz. É. Daí você põe óleo de cravo. Agora você passaria um pano. E o óleo de cravo. Ó o Ramon. E ó a textura. Duas camadas. As camadas do Damasco. Que risco que eu uso pra cortar, né? Próximo é pra cortar, galera. Ó. Damasco e Ramon. Ok? Então essa é a Rionoti. Zero quilômetro de volta. Pronto pra próxima. Vamos lá. Agora vamos pra branca. Ó, galera. Essas espadas se você olhasse lá no meu Daishu. Quando você deixa as espadas. É, seria mais feia. Mais judiado. Tirando é que eu treino, né? Mas já tá filé. Deixei zero lá. Ó. Por isso tem que cuidar. É questão de manutenção. Fez a preventiva. Ela volta a ficar zero. Tá bonito. Ó o Same. Da Raia original. Como que eu faço pra ver se é Same original ou não? Passa o dedo, ó. Se doer teu dedo, ó. Chega a doer. É porque é o Same. Se você passar e for gordinho, assim, macio. Esqueça. Sintético. Galera, tinha que dar uma segunda mão. Não foi com aquele produto ali. Tinha que meter a água sanitária pura. E já aproveitei também e poli ela. Olha lá. Tá dando reflexo. Vamos ver se pega o Ramon. Olha lá o Ramonzinho dela. Tá vendo o Ramon? Esse é o Ramon. Não é mancha. Ramon. Ah, sou T10. Agora vamos secar. Perdão. Ó, agora ficou branco esse negócio aqui. Mas olha. Vocês que piram em querer comprar uma espada branca. Não conta. É difícil. Pula fora. Não sei que se for pra enchar na parede. Depois eu vou dar um zoom melhor quando ela estiver seca. Beleza? Vou fazer um dia de compra de espada. Então tá aí, galera. Pronta. Tá ficando a branca. Olha o trampo pra ficar branca de volta. Tirou e torar. Tire branco. Ó. Vale a pena ter uma espada branca? Vale. Pra deixar na parede. Eu sou o Zayt. É uma paciência de Jó. Pra limpar ela depois, ó. Não ficou 100%. Mas 90%. Já quebrou dela. Não sei se eu consigo pegar. Eu tava olhando ali dentro dela. Como o Ramon dela é bonito. Mas ele é tão difícil de filmar. Não sei se pega. Pegando com a patinha de novo. Falando porque eu não passei a WD ainda. Eu tenho... Olha lá, ó. Aqui parece mancha. O padrão é difícil de pegar. Na luz. Pega bem. Deixa eu ver. Aí, ó. Olha lá, Ramon. É difícil de filmar. Mas se você tiver aqui, você consegue enxergar bem. Olha lá, o Ramon. Fiquei como põe a espada inteira. Só que não dá pra ver tão fácil. Só quando estiver aqui de frente, assim, se vê. Beleza? Vamos pra desmontagem agora da Shinobigataná.